Bom, capítulos 6 e 7 falam das duas investidas dos sírios, a última degradante, criou uma situação bizarra dentro de Samaria, ali eles estavam comendo estrume de pomba, eles estavam comendo cabeça de jumento, estavam comendo crianças, a carne das crianças, dos filhos. O cerco foi muito sério, foi muito complicado e teve a saída que Deus deu, ele assustou o exército, saíram correndo, deixaram tudo, barulho de carros, barulho de cavalos, barulho de exército forte, eles ficaram com medo de fugir, quatro leprosos acham esse arraial vazio, comem, mas se sentem arrependidos, voltam para falar com o rei, avisam lá no portão, o rei disse, se é armadilha? Se é armadilha? E não era armadilha não. Alguns foram escolhidos para ir até lá, deixa eu dar uma desligadinha aqui, pronto. Alguns foram escolhidos para ir até lá, olharam e viram, foi aquela festa toda. Aqui no capítulo 8, Eliseu fala com a mulher, aquela mulher Tsunamita, que tinha um quartinho para ele e que ele orou a Deus e ela e o esposo tiveram um bebê. O bebê morreu, um jovenzinho lá, um criança, um menino morreu, ele o ressuscitou. Então, essa família se tornou uma família amiga de Eliseu. É muito bacana isso, a gente precisa ter amigos, até os pastores, os líderes, os missionários precisam de amizade sincera, amizade bacana. E ele avisou para essa mulher que haveria uma fome de sete anos e que ela deveria sair e buscar outro lugar, ela foi, passou sete anos entre os filisteus e ao cabo desse período ela volta, verso 3, e ela saiu para reclamar para o rei a sua casa e as suas terras, as suas propriedades. E aqui é interessante, deixa a mulher lá vindo para o rei, e aparece Giaase, que era o servo, um aprendiz de profeta de Eliseu, conversando com o rei. O rei estava batendo um papo com ele, dizendo assim, me conta umas histórias aí de Eliseu. Se tem uma coisa boa é a gente ouvir essas histórias bacanas das outras pessoas. Eu gosto muito de sentar com os mais maduros lá da minha comunidade, lá no Morumbi, e perguntar algumas coisas, como é que era isso no seu tempo, como é que você fazia isso, como é que você começou a trabalhar. E eles têm o maior prazer de falar, de ensinar a gente alguma coisa, de contar histórias. Tem gente que gosta de contar histórias. E aqui esse rei disse assim, olha, eu quero saber de histórias, me conta aí algumas das coisas que fez Eliseu, as obras de Eliseu. E ele estava contando ao rei como Eliseu restaurar a vida de um morto, de um menino, desta mulher sunamita, que é só como a gente já conhece, mulher sunamita e seu filho. E exatamente nessa hora que Giaase estava falando com o rei, a mulher aparece para pedir as terras, as propriedades dela, enquanto ela ficou esse período de fome, sete anos fora lá, entre os filisteus. Ele então interrogou a mulher, ela contou tudo. O rei então lhe deu um oficial e disse assim, olha, pode restituir tudo que é dela. Se tiver alguém morando lá, vamos ser justos, pode restituir. Essa mulher passou por muitas experiências e pelo interesse do rei em querer saber as obras de Eliseu, alguma coisa estava tocando ali no coração dele, né? Então, coisa boa, claro que essa é uma coisa boa. Bom, agora como é que o coração do homem é perverso? Está o rei, por um lado, isso termina, né? Essa questão da perseguição, do cerco e tal, com a história desta mulher sunamita termina esse bloco. Agora, Eliseu vai até Damasco. Olha que interessante, o rei Ben-Nadab II, rei da Síria, eles viviam cercando Samaria, eles viviam pegando lá as coisas de Samaria, por um tempo ficaram submissos a eles e tudo mais. Mas Eliseu vai até Damasco, porque estava doente o rei. Então, alguém disse, o homem de Deus está chegando aqui. E o rei mandou um dos seus comandantes, alguém de muito prestígio, chamado Azael, pegou presentes, os presentes que ele deveria dar para o homem de Deus, eram absurdamente grandes, né? Quarenta camelos cheios de presentes. Imagine só. Aqui não fala muito, assim, se ele aceitou, se ele não aceitou, se ele rejeitou e tal, mas ele levou, de qualquer forma, isso. E ele, então, perguntou ao Eliseu, o teu filho, Ben-Nadab, rei da Síria, me enviou a perguntar, sararei eu desta doença? E Eliseu disse assim, sim, certamente ele vai sarar. Oh, que coisa boa. Mas ele vai morrer. Ele sarar da doença, mas vai morrer. Peraí, como é que é? Então, ele não sarar da doença, ele vai morrer da doença? Não, não. Ele está dizendo assim, ele vai sarar, mas ele vai morrer. E aí acontece uma coisa muito interessante. Esse Azael e Eliseu se confrontam no olhar. E ficaram um tempo se olhando. E Eliseu começou a chorar. Olha que coisa interessante. Começou a chorar. O que é que está acontecendo? Por que está chorando? Era uma profecia. Através de Azael, a Síria ia cometer barbaridades. Barbaridades. Quem gostar de falar muito essa palavra do pastor? É o pastor José Maria Barbosa, meu amigo. Um abraço para ele. Mas barbaridades. Ia fazer atrocidades com o povo de Israel e com o próprio povo dele. E com o rei dele, olha só. Ele vai para levar a notícia para o rei. Olha, o profeta, o homem de Deus. Era conhecido como homem de Deus, né? Puxa, eu acho esse título maravilhoso. Ele disse que você vai sarar. Só isso. O verso 14 diz assim, Que te disse Eliseu? Disse-me que certamente sararás. Mas na cabeça do Azael já tinha um plano. Sabe o que ele fez? Ele fez no dia seguinte, pegou uma coberta, molhou em água e colocou no rosto. Vem no rosto, vem no rosto. Tapando o rosto aqui do rei. E ele morreu asfixiado. E a Azael reinou no seu lugar. Então, bom, vai fazer atrocidades. A primeira ele fez no dia seguinte. E lá na frente a gente vai ver esse camarada, esse Azael, lutando contra o povo de Israel. Interessante isso. Que coisa triste. Como é o coração do ser humano. Qualquer oportunidade que você vê. Muita gente, né? Oportunidade de sair bem. A gente quebra até alguns valores. Alguns princípios. Mas para sair bem. Para sair bem. Para sair bem do nosso jeito de pensar. Qualquer oportunidade que eu tenho. Se eu descubro um jeito de negar impostos. Se eu descubro um jeito de trair sem que a pessoa saiba. Se eu procuro um jeito. Azael é um exemplo disso. Você não vai morrer, rei. Você vai ser curado. Mas amanhã eu te mato. E começaram as atrocidades. Começaram as atrocidades. Agora vai aparecer aqui uma personagem. Um personagem interessantíssimo. Aqui na minha listinha. Atália. Atália era filha de Acabe. E houve um casamento. Entre um rei e a filha de Acabe. Imagina só que confusão. Fazer uma aliança desse jeito. Então vamos ler alguns versos aqui. Vamos ler alguns versinhos rapidinho. No ano quinto do reinado de Jorão, filho de Acabe, reino de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Reino, reinando junto com o pai, praticamente aqui. Ele se casou com a filha de Acabe. Então ele era da idade de 32 anos, quando começou a reinar efetivamente. E reinou oito anos sobre Jerusalém. Verso 18 diz assim, andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante o Senhor. Mas que casamento é esse? Que mistura é essa? Para manter a boa relação, como fez Salomão, com centenas de mulheres, boa relação com um outro reino. Mas ele se casa com alguém que tinha interesses em unir Israel. Talvez o interesse fosse até de Jeorão, de unir Israel. Ou de Acabe, para facilitar isso. Bom, não foi um bom casamento. Não foi um bom casamento. Porque depois ela dá um golpe aqui. Um golpe terrível. Isso vai aparecer daqui a pouquinho aqui. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por causa de Davi. Ele amava Davi. Judá começou a se enfiar no poço dos pecados de Acabe, dos reis de Israel. Não foi legal. Houve lá uma guerra, que menciona uma guerra contra os Edomitas e tal. E descansou Jeorão com seus pais, depois de oito anos. E Acasias, seu filho, que era neto de Acabe. Jeorão casado com Atália, que era filha de Acabe. Nasce um filho e é neto. Neto de Acabe. Acasias. Acasias reinou. E aí vai falar sobre Acasias. No décimo segundo ano de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel. Então já é alguém da descendência lá de Israel. De Acabe. Começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, filho, o rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atália. Isso aqui é filha porque era neta de Onri, porque o outro se casou com ela. Aí dá uma confusãozinha, aí vai começar a dar uma confusão. Ele andou nos caminhos da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. A escolha de alguém para o casamento é fundamental. Não pode ser apenas um rosto bonito, um corpo sarado, tem que ter caráter. Aqui talvez a ideia de Jeorão era unir as duas, os dois reinos, as duas nações para que fosse uma só. E ele começou de um lado muito ruim, se casando com alguém que trouxe todo o costume da família de Acabe. Todo o costume dos reis de Israel, que adoravam outros deuses. E a coisa complicou, para esses dois aqui, complicou demais, Jeorão. Para Acasias também, e a gente vai ver daqui para frente, vai falar de Jeú e tal, mas vai voltar em Atália e a gente vai ver o que ela vai aprontar aqui. Então só espere para aguardar aí esse momento. Saiu da vontade de Deus, as coisas se complicam. Então escolha alguém, o casamento você pode escolher. O caráter é importante, é a primeira coisa, o caráter. O senso de meu coração pertence a quem? Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido com todos nós. As histórias bíblicas que mostram o cuidado que o Senhor tem por todas as pessoas. Mas as atrocidades que acontecem ao nosso redor, sempre aconteceram. E no caso de Azael, havia muita coisa ruim que ele faria ainda. Ele chegou a chorar. Senhor, que nós possamos não viver numa bolha, mas vivermos envolvidos com o Teu amor, o Teu perdão, a Tua direção. Envolvidos na Tua Palavra. Guardar a Tua Palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Ajuda-nos a termos esse discernimento. E sempre escolhermos a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ajuda-nos a Tua Palavra.